Estamos no segundo semestre de 2021 e muitas coisas já estão diferentes. A esperança de superarmos os desafios trazidos pelo ano passado está cada dia mais forte graças à cooperação de todos e aos avanços da ciência. Durante esse período, a Klabin não baixou a guarda e cuidou de seus colaboradores, parceiros e sociedade. E com o empenho de todos, tivemos mais um trimestre com resultados que superam as expectativas. A receita líquida deste segundo trimestre cresceu em comparação ao mesmo período de 2020, impulsionada pela forte demanda por nossos produtos e melhor rentabilidade em todas as linhas de atuação. Nosso EBITDA atingiu um novo recorde, demonstrando a força do nosso modelo integrado, diversificado e flexível de negócios. O mercado de papelão ondulado seguiu aquecido, reflexo do aumento da procura por embalagens registrado desde o ano passado. Na Klabin, tivemos crescimento no volume de vendas de papelão ondulado, resultado também da contribuição das fábricas adquiridas da International Paper Brasil em 2020. No segmento de celulose, o posicionamento da Klabin como única companhia brasileira a produzir celulose de fibra curta, fibra longa e fluffy traz maior flexibilidade ao mix de vendas. Isso se traduziu no aumento da receita líquida do negócio de celulose no trimestre. Alinhada à sua visão de longo prazo, a Klabin segue se preparando para o futuro. Em junho, anunciamos um conjunto de 23 projetos especiais e de expansões de rápido e alto retorno, no valor de 342 milhões de reais, destinados principalmente às novas capacidades de conversões de papéis em embalagens e oferta de soluções diferenciadas aos nossos clientes. Tudo isso sempre privilegiando o equilíbrio entre produtividade e rentabilidade com o menor impacto possível ao meio ambiente. Seguimos empenhados na construção de um futuro mais sustentável e liderando discussões relevantes, como as mudanças climáticas. Em maio, tivemos nossas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa aprovadas pela Science Based Targets Initiative. E nos unimos à Rede Brasil do Pacto Global da ONU para lançar o movimento Impacto Net Zero. Com ele, convidamos outras empresas a também reduzir suas emissões de gases de efeito estufa alinhadas à ciência. Fazemos tudo isso porque sabemos que a atitude de cada um conta para superar grandes desafios. E que juntos, temos o poder de promover as mudanças que desejamos. Vamos seguir cuidando uns dos outros e do nosso planeta. Ao mesmo tempo em que trabalhamos para garantir entregas essenciais para a sociedade. O momento de garantirmos o futuro é agora. Vamos juntos?